Olá, Elite Clássicos! Eu sou o Exu, do canal Exu Duraso, e estou de volta aqui com o Mega Man Legends 2. É, pessoal, o primeiro episódio foi um grande sucesso, eu agradeço a todos vocês, eu espero que vocês gostem dessa série que eu estou preparando aqui para vocês. Beleza, é o seguinte, então, o primeiro vídeo foi o vídeo introdutório, né, vemos o que o Mega Man faz da vida, ele é um digger, né, um escavador, ele procura por relíquias antigas, máquinas, tecnologia, energia, dinheiro, para sobreviver nesse mundo. E a nave deles caiu na ilha Catlux, que está sendo ameaçada por piratas, né, e vamos procurar agora pelo Professor Beryl, que é o avô da Rho, e vamos lá. Essa galerinha está aqui na minha frente, eu vou me aproximar cuidadosamente, segurando o círculo do Playstation, para que eu possa ouvir o que eles estão cochichando, porque senão eu não consigo prosseguir, né, andando normalmente, é, tipo, correndo. Aquela garota parece muito suspeita, eu estou te dizendo. Eles estão cochichando. Ela tem que ser um pirata. Ela disse que estava procurando pelo tesouro. Cochicha, cochicha. Ninguém acredita na gente. Nós vamos ter que pegar ela sozinhos. Ei, alguém está nos espiando. É aquele cara azul de novo. Bora lá, pessoal. Vamos sair daqui. Eles são três amigos aí, que eles desconfiam que existe uma menina que é uma pirata, e eles estão certos. Ok, got it? Once the decision's made, there's no turning back. Nothing less than 100%. And remember, it's more than just guns and ships. It's whoever has the most information that wins, right? Right, we understand. You need to keep your costs and risks as low as possible, and stay on schedule. That's right. You've got it. Huh? What are you looking at? Hmm. Ok, não é nada suspeito, não é? Pois é. Sobre esse jogo, né? Cuidado pra não ser atropelado pelos carros. Isso pode acontecer. Ah, e meus amigos, eu esqueci de mencionar isso no vídeo anterior, o que era uma informação muito valiosa. E eu simplesmente esqueci. Não se esqueçam de ativar as legendas em português BR, né? Português Brasileiro. Por quê? Porque eu estou digitando, né? Eu estou colocando esses diálogos em português pra vocês. Esses diálogos que tem voz. E que eu não posso falar por cima. Porque tem voz, né? Senão fica tudo bagunçado. Então, pra vocês ficarem a par da história, né? Do que os personagens estão falando. Eu deixei... Eu estou, né? Eu mesmo produzindo essas legendas. Então, não se esqueça de ativar. Ok, eu estou procurando por latas de lixo. Porque certamente tem alguns itens dentro. Encontrei alguma coisa ali. Mas eu acho que já não tem mais nada desse lado. Vou avançar. Você pode, inclusive... Entrar, né? Nesses prédios, né? Por exemplo. Em alguns desses prédios, na verdade. Não são todos. Por exemplo, essa biblioteca. Tem algumas coisinhas que você pode fazer pra interagir lá. Mas... É basicamente informação. E eu não vou perder meu tempo com isso. Eu vou procurar, então, por itens. Não estou encontrando nada nessas latinhas. Encontrei alguma coisa, não foi? Naquela... Eu nem lembro o que foi que eu peguei. Eu estava... Falando sobre... As legendas que eu acabei esquecendo do que eu peguei. Ok. Então... Vamos para o norte. É o único portão que eu posso passar, acredito eu. Aqui não tem nada. Ok. Se você descer aqui, ó. Você pode. Isso vai te levar lá para aquelas ruínas onde eu salvei aquele cara anteriormente. Na parte alta. Primeiro tem os esgotos. Esse é um corte de caminho caso você queira vir por aqui, entende? Só que como eu não tenho pulo alto... Se eu descer aqui, eu vou parar lá embaixo. Eu já passei por aqui. Não sei se vocês percebem. Aquele buraquinho lá no fundo onde eu peguei dinheiro. Tudo mais. Mas só mostrando para vocês aqui. Ok. Vamos voltar. Era para ter uma transição, né? De... Tela aqui, por exemplo. A tela escurecendo aos poucos. Isso não acontece no emulador. É estranho. Mas... Não tem problema. O importante é que as principais coisas apareçam. Que é o visual do jogo mesmo. Beleza? Ok. Aquela aqui. Eu não vou nem comentar nada com ela. Ela parece uma zangada. Tá. É... Vamos falar com um desses policiais aqui. O professor Barrel? Sim, ele está aqui. Ele está tendo uma reunião com o prefeito. Por favor, espere um minuto. Ele está em uma reunião, né? Não tendo uma reunião. É, o meu inglês, ele é um pouco... Das cavernas, então eu peço que lhe perdoe. E aí, Mega Man. Come para me ver, hein? Aqui, deixe-me apresentar-te ao presidente desta isla, Amélia. Eu sou Amélia, bom te conhecer. Sou um velho amigo do professor Barrow. Eu trabalhava como assistente dele durante um tempo, enquanto eu estava na escola. É um mundo pequeno, não é? Para te dizer a verdade, temos relatos que há alguns piratas que estão indo assim. Estava perguntando ao professor se ele poderia ter alguma ideia do que eles estão por aí. Eu acredito em qualquer coisa que eles estão por aí, o treino legendário que supostamente está burrado nesta isla. Há muitas histórias sobre o treino, mas ninguém sabe exatamente o que é. Eu pensei que talvez você possa saber algo sobre isso, professor. Eu estive no negócio de pesquisar há muito tempo, mas eu não estou capaz de descobrir nada sobre esta isla, além das legendas e mitos. Olha, Mega Man. Eu estarei aqui por um tempo, falando com Amélia. Então, por que você não voltar e guardar um olho no rolê? Diga-a não se preocupar sobre mim, ok? Ok? É um cachorro! Que coisa é tudo? Que... Que... Que que eu nunca fiz para você? Não! Mas, para início de conversa, vamos interagir com o cachorrinho aqui, e... interagir com a menina. O que você está olhando? Eu não sou um circo, ou algo. Vamos lá, sai daqui! Agora sim, fala com o cachorro. Ei, corte isso! Não você sabe que você não pode tratar as meninas assim? Ei, espere! Descubra, garoto! Descubra! Você está bem? Ah, 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 ah... Você... você só faz seu próprio negócio! O que é isso? Já não tem mais ninguém aqui, ó. Já todo mundo evacuou. Exceto o dono da loja, né, de ferro velho, que a gente vai poder comprar coisas lá. Ei, ei, é divertido! Up, up and away! Omega Man! Ok, vamos ver. Onde está o Gramps? O que? Ele está falando com o Mayor do City Hall? Eu espero que ele vai estar bem. Por favor, você vê esses carros estranhos que foram passados aqui? Eu nunca vi uma dessas dessas dessas. Eu não vi uma dessas dessas dessas. Eu não sei quem eles são. O que eles são? O que é? 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 O que é que o que é? O que é esse som? Parece que... Oh, não! Eles atacam a cidade! O Gramps ainda está lá! Mega Man, eu vou ter certeza que ele está bem. Vamos ter que trabalhar bastante para conseguir derrotar os piratas. Vamos comprar algumas coisas nessa loja, porque vai ser importante. Para início de conversa, vamos comprar Power Razer Alpha. Aumenta em dois pontos o ataque. Vamos comprar também Ranger Booster Alpha. Aumenta em dois o alcance do tiro. E Turbo Charge aumenta energia em dois pontos. Também vou comprar. Esses dois últimos aqui você não precisa comprar, porque a gente não vai utilizá-los. Eles aumentam em um ponto alcance e energia. Agora em itens, podemos aumentar nossa barra de vida do Mega Man. Como? Comprando Life Galg. Cada ponto de vida custa uma certa quantidade de dinheiro. E vai aumentando cada vez mais que a gente compra. Vamos comprar um. Vamos comprar esse aqui também. É Energy Canty, que é o Subtanque. Ou seja, é um Subtanque contendo três unidades de energia. Que curam, é claro, três unidades de vida do Mega Man. E você pode aumentar, né? Comprando extra pack, né? Adicionar um ponto de energia reserva para o Subtanque. Vou comprar duas, pelo menos. Vai ficar com cinco, talvez. Vou comprar mais barra de energia. Mais uma. Tá bom. Refill para poder preencher, né? Os itens. E agora... Eu vou equipar... Power Raise. Eu vou equipar o Power Raise Alpha. E Turbo Charge Alpha, por enquanto. É, você pode vender os equipamentos desnecessários, né? Os que... Você não pretende utilizar, mas eu vou deixar guardado por enquanto. Aqui, se você quiser salvar o jogo, né? Ou recarregar as energias, aproveite. Bom, vamo lá. Ah. Paios? Eles ocuparam a porta lá. Eles são tão fortes. Eles são tão fortes armados. Nós nem podemos chegar perto deles. Talvez eu possa fazer algo. Mega Man, eu vou com você. Não tem problema. Isso é muito perigoso. Deixe-me lidar com isso. Mas... Tudo bem. Veja para os grãos, ok? Espera! Você está louco? Espera! Onde você acha que você vai? O que pode um único garoto possivelmente fazer? O que é que... Vamos pra buckar. Eu estarão com segurança. Que indiqui-uz, A missa Trono nos põe! Sem jeito que nós vamos darmos a sua chave! Vamos pegar ela! A missão Start! Ele é muito forte! Vamos dividir e sair daqui! Você nunca vai ter essa chave! Os braços estão armados! Estou levando muito tiro! Calma! Ele passou a chave para o outro! Vamos lá! A missão está completo! A missão está completada! A missão está completada! Bom dia, o que você está fazendo? Nosso trono... A desculpa! O que aconteceu? Não consigo tirar meus olhos por você por um segundo! Eu não posso? Só você espera até chegarmos. Você está em um problema. Oh, não! Quem foi esse? Espera, não era o mesmo garoto que antes? Ele desistiu os bloombeiros por si mesmo? Eu não entendo. Quando eu penso sobre ele, eu tenho esse sentimento engraçado. O que é esse sentimento? Oh, esquece! Quem importa o que esse sentimento é? É tudo o seu culpa. Sua culpa! Como ele não pode? Eu ensino ele não a mexer com mim, ou meus filhos. Aqui vamos! Feldeenot, engage! Oh! Ei, você! Graças a você, tudo é um problema agora, não é? Huh? Você não é a garota que está sendo chasedada por aquele cachorro? Espere! Eu não quero ouvir sobre isso. Você sabe o que você fez? Huh? Você é muito mais mal do que você. Você deveria saber melhor do que pegar uma luta com os bondes. Claro, se você concorda se tornar um dos meus servidores, eu acho que eu poderia me desculpar. O que você diz? Assim, meu irmão nunca terá saber sobre o que você fez para nós. Se inscrever com os piratas? Eu não acho que isso. Ok, então, esquece você. Ok, veja se eu me importo. Eu lhe dei uma chance, e você se transformou. Não voltem para mim mais tarde. Sua história! Sua história! Só você, espera! Ahhhhh! Ok! Tá! Agora que a luta fica difícil, hein! O robô dela, Fiel Dinoz, ele é poderoso! Mas eu sou mais! Áhh! Não sou mais nada! Se você for atropelado, olha a quantidade de vida que ela arranca de você! Ela tem vários ataques, ela solta esse torpedo por baixo da terra, metralhadoras e ainda por cima se atropela. Ela joga bombas e também... Ela também tem um ataque giratório com a metralhadora. Pode ser que alguns prédios sejam destruídos. Tente evitar ao máximo. Pra onde ela foi? Ah, nossa. Mas se alguns prédios forem destruídos, é fazer o quê? Não há muito o que evitar. Ai, caramba. Que barragem. É, o Mega Man ali também tem uma esquiva segurando o L1 ou o R1 e com o pulo na direção que você quer fazer, né? A esquiva ali, consegue evitar os tiros. É, o Mega Man ali é o nosso grupo. A agulha. Não tem pouca... Eu quero dizer... Não tem pouca coisa. Tu é mais forte do que eu achava. E eu te dou crédito por isso. Miss Trang! Você está bem? Come in, rápido! Certo? Não está terminado ainda! Não pense que você ganhou! Na próxima vez, eu não vou ser tão fácil em você! Eu vou ter certeza que você pagou por isso! Vamos! Roger! Ok! Essa batalha deve ter causado algum dano na cidade! Deixa eu ver! Eu não vejo nada destruído! Eu acho que eu consegui evitar alguma coisa! Sério mesmo que eu consegui 100% de... de proteção da cidade? Porque o que acontece? Quanto mais a cidade é destruída, mais vai ser pedido para você fazer doações em dinheiro, né? Para reconstruir a cidade! Quanto menos dano a cidade sustentar, melhor! Olha, eu não tinha encontrado nada aqui! 10 Enes! Muito bem! Outra coisa que eu não falei para vocês, que poderia ter dito durante o combate, é que existem umas máquinas de refrigerante aqui que você pode comprar bebidas! Para restaurar a energia do Mega Man! Eu não sei onde estão! Estão por aí em algum lugar! Ali tem uma! Eu nem sei quanto custa! Ahn... 100 Zenin! Nossa! Para uma bebida! Se você estiver precisando muito, né? Muito de energia, você pode utilizar isso! Bom, mas eu vou me recuperar no macaquinho aqui! Recharge! Ok! É o seguinte! Então vamos para a próxima etapa! Vai ter outro chefe, né? Outras batalhas aqui! Então vai ser algo muito complicado! Esteja preparado! Vamo lá! Indicações são que o grupo misterioso de piratas continuará sua ofensão para o futuro. Recapando a nossa história topa do dia. Às duas horas esta tarde, o centro da cidade foi atacado por um grupo de piratas que demandaram que eles sejam entregues para as caixas e túneles dentro da nossa isla. O ministro não se deram em suas demandas, e agora está sendo presidido em casa em City Hall. Local policiais estão ajudando em frente em frente ao poder dos piratas de armas. Pode ser apenas um tempo antes de City Hall é destruído. As esperanças estão rapidamente fechando, as... Eu já estou me handedindo essa update, viewers. Parece que os robôs e máquinas que os robôs estão sendo usados para dar siege para a cidade foram destruídos. Por um jovem jovem. Um jovem 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 jovem. E agora, esse jovem jovem veio através das portas e está indo para a cidade de City Hall. Espera! Aqui ele está! Eu o posso ver! Ele realmente está solto! Sista o suúde jovem jovem explica o local? Missão de D classe! Se esses edifícios forem destruídos, é feio de jogo. Se esses edifícios forem destruídos, é feio de jogo. Se esses edifícios forem destruídos, é feio de jogo. Se esses edifícios forem destruídos, é feio de jogo. Se esses edifícios forem destruídos, é feio de jogo. Se esses edifícios forem destruídos, é feio de jogo. Se esse edifício forem destruídos, é feio de jogo. Se esse edifício forem destruídos, é feio de jogo. Ainda não! Mas ele também levou. Master Bond! Você está tudo bem? Eu amo você! O que aconteceu com Tron e Bond? Eles deveriam ter voltado até agora. Aqueles dois? Não, eu disse que eles estavam em cargo, então eu não me preocupo. Eu deixo eles cuidar deles. Ei, olhe o horário! É quase hora do meu show favorito! Eu quase esqueci! A história da cidade foi atacada por um grupo misterioso de assalantes esta noite, mas sua ofensão foi derrubada por um jovem igualmente misterioso jovem, filmado aqui na tela. O que? O que? Quem do diabo é aquele jovem azul? Quem do diabo é aquele jovem azul? Então, Bond foi derrubado, mas o que sobre Tron? Isso é um desastre potencial! Podemos acabar perdendo muito dinheiro nisso! Um dos primeiros? Ok, é claro que eu, Tizel Bond, precisar de assumir o atalho. Quem precisa dessa chave, por de qualquer maneira? Pode levar algum tempo e pode levar algum dinheiro, mas quem importa? Eu vou usar minha última diga-machina, o Marl Wolf, para diga-machina o meu próprio tronco. E eu não vou deixar um pequeno do jovem azul se derrubado. Não vou deixar um jovem azul se derrubado. Ele se derrubado. Ele se derrubado. Ele se derrubado. Ele se derrubado. E a missão completa! Mega Man! Você fez isso Mega Man! Vamos lá, vamos olhar para Gramps. Mega Man, rola! Desculpe por te dar uma perda assim. Não se preocupe, mas eu sou tão saudável como eu nunca era. Isso é uma descanso. Nós estávamos preocupados por você, Grams. Com sua ajuda, nós pudemos manter esses piratas de dar a chave para as ruínas. Obrigado. Amélia diz que ela nos dará licença de diggares. Obrigado por ajudá-la. Agora nós podemos procurar pedaços para fixar o flutuio. Eu sei que não é muito, mas é o menos que eu posso fazer para você. Desculpe. Senhora, nós temos um novo problema. Esses piratas começaram a dar a chave para o Norte. O que? Eles não puderam ter a chave. Então eles devem ir atrás do truque direto. Estou impressionado que eles vão ter muito problema. Mesmo se eles são criminosos, você tem que admirar a sua resistência. Quem sabe o que vai acontecer se eles derrerem a sua mão no truque? Inspector, eu quero que eles arraste imediatamente. Sim, senhora. Aconteceu aqui um monte de coisa. Eu ganhei a licença de escavador classe B. Isso significa que a partir de agora eu posso entrar em ruínas secundárias que antes estavam fechadas. Bom, eu não encontrei nenhuma delas até agora, até porque eu não quis. Eu fui bem direto ao ponto. Mas eu vou para esses locais e antes de mais nada eu preciso finalizar o jogo, né? Ou melhor dizendo, perdão. Eu preciso salvar o jogo para poder finalizar o vídeo. Então vamos entrar aqui e vai ocorrer mais alguns diálogos, acredito eu. Espera um minuto, Mega Man. Eu vou com você. Olha, Mega Man. Eu fixei o carro que o vendedor nos deu. Eu não posso ter sido capaz de fixá-lo em tempo para te ajudar antes. Mas na próxima vez, você pode contá-lo para mim. Aqui vai o Inspector e os homens para pegar os piratas. Eu perguntei se ele vai tudo bem. Se eles usam armas como eles fizeram antes, o Inspector pode ter algum problema. Não se lembrar. Não se lembrar que os piratas são capazes de roubar tudo se eles chegaram lá primeiro. Bom, eu acho que eu melhor ir para eles. Seja cuidado, Mega Man. Eu vou esperar para você no carro. Se você encontrar algumas partes que você acha que podem ser usadas, traga-las para mim. Eu vou pegar eles fixados e atingir-las para você. Certo. Até mais. Até mais. Eu vou te dizer sobre o que eu posso fazer para você daqui em diante. Primeiro de tudo, você pode mudar suas armas especiais aqui. Você só pode usar uma arma especial de cada vez. Então me deixe saber quando você quer trocar, ok? Também custa um pouquinho de dinheiro, mas nós podemos fazer melhorias nas suas armas especiais também. Agora, o próximo é o desenvolvimento de itens. Eu poderia ser capaz de fazer alguma coisa nova com as coisas que você encontrar nas ruínas. Ou se você encontrar algo interessante, traga-o para mim, ok? Por último, mas não... Não... Quê? Por último, nós podemos usar esse carro para andar pela ilha. É, se mover pela ilha. Aqui, eu fiz um walk-talk para você. Podemos usar... Você pode usar para me ligar sempre que quiser. Use quando você quiser... É, que eu te pegue com o carro, né? Aqui, tá, aqui. Para poder usar como fast travel. Mas há alguns locais que eu não posso levar o carro. Então eu não serei capaz de te pegar, mesmo se você me chamar. Sinto muito. Ok, então. Eu vou falar... Não com a Rol, mas com o Data. Eu vou finalizar aqui, porque eu acho que já passou um pouquinho do meu tempo. Mas eu consegui fazer tudo o que eu queria nesse vídeo. Então, pessoal. Vocês curtiram? Pois é. Eu tô curtindo bastante gravar essa série. E... A gente vai se ver aí numa próxima oportunidade, né? Nas sextas-feiras, aqui na Elite Class. Beleza? Então, pessoal. E se vocês curtem o meu conteúdo, o meu canal também tá aí na descrição. Dá uma passadinha lá. E... É nóis, galera. Um grande abraço para todos vocês. E a gente se vê numa próxima oportunidade. Falou. E até mais. Tchau, tchau. 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 Obrigado.